Boa noite, ao meu lado é a senhora Ângela, professora de Libras, e minha esposa Michele, pessoa que nos momentos de alegria e de tristeza sempre esteve ao meu lado. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e, mais ainda, agradecer a Deus que, pelas mãos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, operaram um verdadeiro milagre, mantendo a minha vida. Um momento que jamais poderia esperar, mas que, graças a Deus, repito, foi superado. Com toda a certeza, ele reservou algo para mim e para todos nós aqui no Brasil. Esse primeiro contato meu, via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho no povo brasileiro. Também, só cheguei aqui, porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente, vocês acreditaram em mim. Desde o começo, há quatro anos, nessa mesa, quando decidi, sozinho, disputar a presidência, sabia de todas as dificuldades que teria pela frente. Mas, com 59 anos de idade, à época, não poderia pensar apenas em mim. Disputar mais um mandato de deputado federal, com toda a certeza, sendo mais votado do Rio, ou até mesmo, me eleger um senador da República. Depois dos 60, essa vontade se fez cada vez mais presente. Não por obsessão, não por querer ocupar a cadeira presidencial, por um motivo pessoal. Ocupá-la, sim, para que, juntamente com uma boa equipe, boas pessoas ao meu lado, nós pudéssemos ter, sim, mais que a esperança, mas a certeza de mudar o destino do Brasil. Fizemos uma campanha, não diferente dos outros, mas como deveria ser feita. Afinal de contas, a nossa bandeira, o nosso slogan, eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho, se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Mas, graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia, o tempo todo criticando, colocando-me na situação, muitas vezes, próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando, e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo, e com o populismo, e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil e as urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais, e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe. Começar a fazer um governo, a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil num lugar de destaque. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dadas os contatos que fizermos ao longo dos últimos anos, como parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos, com as mais variadas bancadas, com o povo, em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte. Nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas. Conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade, e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. indo para o encerramento. Meu muito obrigado a todos vocês, pelo apoio, pela consideração, pelas orações, e pela confiança. Vamos juntos, juntos, mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. E no momento, peço a Deus mais uma coragem para poder bem decidir o futuro. Estou muito feliz. E missão não se escolhe, nem se discute. Se cumpre, nós, juntos, cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.